Boa noite. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspende reintegração de posse de fazendas na Bahia. A repórter Ana Paula Ergengue tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. As fazendas ficam na cidade de Prado, na Bahia, e foram ocupadas por índios da etnia Pataxó. O pedido de suspensão da reintegração de posse foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele alegou que as fazendas ficam em terras indígenas e que retirar os índios à força do local agravaria o conflito fundiário na região. A ministra Carmen Lúcia aceitou o pedido, alegando risco à segurança pública, confirmado pelo histórico de violência no local. Volto com você, William. Obrigado, Ana Paula.